Música Olá, o resumo da semana está no ar. 100 milhões de reais. Essa é a verba que a Câmara vai transferir para a Prefeitura no final do ano. Veja na reportagem de Gabi de Saboia. Mais de 30 parlamentares foram favoráveis ao projeto que vai destinar 100 milhões de reais para a Prefeitura investir em educação e na construção de clínicas da família. Essa verba que será repassada faz parte do fundo especial da Câmara Municipal. É uma economia que a Casa fez esse ano. Essa não é a primeira vez que a Câmara faz um repasse para o Executivo. No ano passado foram 130 milhões de reais também destinados para a construção de clínicas da família. Em sessão extraordinária, os vereadores aprovaram um projeto do Executivo que permite à Prefeitura sacar 70% dos recursos do Fundo de Depósitos Judiciais. Criada há pouco mais de cinco meses, a Comissão Parlamentar de Inquérito das Bikes apresentou seu relatório final. Tem aqui para mais de 80 ofícios encaminhados a vários órgãos da administração pública. Tem aqui o resultado de várias vistorias. Tem aqui conquistas importantes, fruto da reunião com a Rio Ônibus, garantindo a possibilidade do acesso da bicicleta pela porta de trás no BRT, garantindo o compromisso público do treinamento para os novos motoristas utilizando as bicicletas. Parlamentares rejeitaram o veto do prefeito a projeto que reserva vagas nas escolas para crianças e adolescentes autistas. De acordo com o projeto da vereadora Tânia Bastos, as escolas públicas e particulares devem reservar 10% das vagas para crianças e adolescentes portadores de autismo. A gente observa que na rede pública e na rede particular, as pessoas não garantem os direitos dessas crianças. Então, obviamente, como vereadora da capital, madrinha dos autistas também no Rio de Janeiro, não poderia deixar de atender o pedido desses pais. Durante todo o mês, a Sociedade Brasileira de Urologia está realizando campanha de conscientização para a prevenção ao câncer de próstata. O vereador, João Mendes Jesus, realizou o debate público para tratar do tema que mata por ano cerca de 13 mil pessoas. O debate ocorreu no auditório da Câmara e contou com a participação de médicos e profissionais da saúde. O câncer de próstata é uma moléstia grave e letal, mas o seu controle é possível, desde que haja o senso de urgência que hoje eu quero incitar. Para esse urologista, a prevenção é fundamental e a melhor forma de combater o câncer. O toque retal é extremamente importante, porque 70% dos cânceres de próstata, eles iniciam na zona periférica, que é aquela zona onde o toque retal pode prevenir e diagnosticar precocemente o câncer de próstata. Então, se evitar o toque retal e evitar um exame de sangue como o PSA, eu acho que é um desserviço à nossa população. A Câmara também aderiu à campanha do novembro azul. Desde o começo do mês, a casa está iluminada com a cor azulada. Comissão Especial de Saneamento realizou debate público para discutir o programa de esgotamento sanitário do recreio e das vargens. Veja como foi. A situação do Canal das Taxas foi um dos temas do debate. O encontro lotou o auditório do Parque de Marapendi e reuniu representantes do Estado e do município. Uma força-tarefa formada por representantes de órgãos públicos e da sociedade civil identificou ao longo do Canal das Taxas várias ligações clandestinas de esgoto. Os condomínios responsáveis pelo despejo irregular já foram notificados e, a partir dessa semana, começam a ser multados pelo INEA, o Instituto Estadual do Ambiente. Só nos últimos seis meses conseguimos tirar 3 mil ligação clandestina na rede de esgotamento do recreio do bandeirante que jogava no Canal das Taxas. O vereador Carlo Caiado presidiu o debate e cobrou das autoridades melhorias para a região. Ele elogiou a força-tarefa criada para despoluir o Canal das Taxas. A força-tarefa desses órgãos unidos para que possa, no dia a dia, um trabalho de formiguinha, fazer valer que as ligações prediais possam ser feitas e que a gente tenha realmente um planejamento que seja curto, médio, a longo prazo. A tecnologia utilizada nos prédios inteligentes foi tema de audiência pública na Câmara Municipal. O encontro foi promovido pela Comissão de Ciência, Tecnologia, Comunicação e Informática que é presidida pelo vereador Eliseu Kessler. Carlos Murdoch é arquiteto e trabalha há 25 anos com sustentabilidade. Ele disse que a sociedade precisa mudar seus hábitos o mais rápido possível. Somos uma sociedade viciada em ar-condicionado. Todo mundo, uma vez que você se acostuma a se vestir bem, botar um paletó, você precisa de um ar refrigerado para isso. Todo mundo quer ficar, não quer andar mais como a gente andava antigamente, na época do descobrimento. Os edifícios passaram a demandar muito mais energia por causa disso. E daí a necessidade de realmente repensarmos não só os novos edifícios, mas assim como os outros milhões de edifícios que estão construídos e que nós não vamos demolir. Esse foi um dos grandes motivos que levaram a Comissão de Ciência a realizar uma audiência pública na Câmara Municipal. Segundo o vereador Eliseu Kessler, as pessoas precisam conhecer medidas sustentáveis, como por exemplo, as tecnologias para a criação e manutenção de um prédio inteligente. Um edifício inteligente tem a vantagem de ser flexível e de acompanhar as demandas de mercados em transformação. O avanço da automação permite que as construções atuais consumam menos da metade da energia utilizada em prédios feitos há 40 anos. Um projeto com sustentabilidade pode sair mais barato para o consumidor, é o que garante essa arquiteta. Eu não vou precisar do vidro mais caro, eu não vou precisar da iluminação mais eficiente e nem da máquina de ar-condicionado mais cara do que poderia atender aquele projeto. O seminário discute políticas públicas de incentivo à leitura. O evento foi promovido pela ONG Polo Conexão Leitura, que possui seis bibliotecas comunitárias e contou com a participação da Frente Parlamentar do Livro, que é presidida pelo vereador Reimond. O principal objetivo do Polo é a criação do Plano Municipal do Livro. Se nós tivéssemos um plano estadual de livro, leitura e biblioteca, essas bibliotecas não seriam fechadas porque haveria um plano legitimado que garante a permanência delas. Que uma cidade como o Rio de Janeiro não pode fechar a biblioteca, tem que abrir bibliotecas e abrir espaços culturais na cidade. Veja quem foi homenageado nesta semana na Câmara Municipal. A semana ficou marcada pela entrega do conjunto de medalhas Pedro Ernesto. A vereadora Rosa Fernandes entregou a honraria ao professor Jorge Luiz da Silva Santos. Já o parlamentar Rafael Luizio Freitas entregou a comenda a Roberto Prado e ao Miro Reis Gonçalves, que são cirurgiões dentistas. O grupo Nossa Senhora do Carmo também recebeu a principal comenda do município por iniciativa do vereador Edson Zanatta. A União Nacional de Familiares de Militares das Forças Armadas e Auxiliares foi homenageada em sessão solene pelo vereador João Mendes de Jesus. Durante a sessão, o parlamentar entregou moções de louvor e aplauso a membros da entidade. O vereador Reimon realizou duas solenidades nesta semana. Na primeira, ele homenageou a República do Líbano pelos 72 anos de sua independência. Em seguida, entregou o título de cidadão honorário ao cônsul-geral do Canadá no Rio de Janeiro. Por iniciativa do vereador Leonel Brizola, alunos de duas escolas públicas apresentaram seus trabalhos em uma exposição no saguão da Câmara Municipal. O tema foi os 450 anos da cidade. A exposição foi feita por alunos da Escola Municipal Carlos Chagas e pelo CIEP na ação mangueirense governador Leonel Brizola. Isso é uma demonstração que o Rio de Janeiro está carente de espaços públicos, de pontos de cultura. Os trabalhos valorizam os pontos turísticos da cidade, como a estátua do poeta Carlos Drummond de Andrade, que fica na orla de Copacabana. Quando a gente dá um tema, eles ficam muito mais motivados e respondem, né? De essa maneira que a gente está vendo, satisfatória, de um trabalho artístico, que a gente vê que poderia ter mais qualidade se a gente tivesse condições melhores na escola pública. E o resumo da semana fica por aqui. Se você quiser assistir este e outros programas, acesse nosso site www.câmara.rj.gov.br. Até a próxima!